Sete cores, de repente o arco-íris sempre exalta Na água límpida e contente do rimeinho da mata O sol é alta, o sol é triste, a chuva de verde prata Esplandece resplendente do céu, do chão, na cascata E abre-se a força d'arca, sul de brancas a alegria E os vagos brancas do prudente patriarca Noé, o inventor da uva E que poxa nos trepemente, jovão, trepente Sabor da praga, da chuva, tão verde o céu tem a serra Pelas gladuras vizinhas, noé, boa terra Pra plantar minhas minhas E sai levando a família a pé Enquanto em bonança a colorida maravilha A brilha é o arco da aliança Ora vai, na porta aberta De repente, vacila-te Surgimenta longe, incerta uma tromba de elefante E logo após, no buraco, uma janela Aparece Uma cara de macaco Espírito desaparece Desaparece Enquanto entra as altas picas Nas janelinhas do sótão Tira paz, amiga Tira paz, amiga Descora as janelas portas E na barada E se escuta de ver Fumilhará A arca descontada Parece que vai moir aos pulos da picharada Toda querendo sair Vai, não vai, quem vai primeiro Mais aves, mais esperta Sai voando ligeiro Pelas janelas abertas Enquanto em grande atropelo Junto à porta de saída Lutam os bichos de pelo Pela terra prometida Os bosques são todos meus Pujo e sou de mulhão Também sou filho de Deus Um protestante Afinal, e não sem custo Em longa fila os casais Mas com raiva outros com sustos Vão saindo os animais Os maiores vêm à frente Trazendo a cabeça erguida Fechando os humildes de mentir Vem atrás como na vida Conduzidos por Moé Vem luz em terra brinquista Que passam, passam a Deus de avistar Não avistar Na serra o agulho e os seus pais E desde que houve essa história Quando o véu na noite cai na terra Flávio e os astudos em glória Enchem o céu de seus casrichos Enchei o céu de seus casrichos Até o seu fim sacamada Fala a presa dos bichos A terra de povo